Bem-vindo ao canal Educático, eu sou o Klaus Magoga, nesse canal aqui a gente só compartilha com vocês as experiências que a gente tem, no que nós fizemos, estamos fazendo ou vamos fazer. Então o que eu quero mostrar pra vocês aqui é da seguimento, da continuidade ao Clipper. O que é isso? É um firmware de sistema operacional, firmware para impressoras 3D que substitui o Marley e outras várias versões de firmware que existe uma impressora 3D. E eu vou explicar pra vocês duas funções extremamente interessantes que existem no Clipper. Uma é a de upgrade automático e a segunda é o acompanhamento da impressão da peça em 3D. Pra isso existe dois visualizadores, tá? Um que é o padrão, que é o Marshall, Marshall, eu não sei exatamente qual é a pronúncia, é esse o visual, ele já é padrão. Você instala o Clipper, quando você identifica o IP dele, que você faz a carga, ele já vai carregar essa tela. E tem um segundo que você instala posteriormente, se tiver necessidade, que é o Fluid, que é esse aqui. Particularmente, eu uso o Fluid pra tudo, com exceção na hora de monitorar a peça sendo imprimida. Detalhe, o Fluid eu utilizo pra gerenciar e o Marshall eu utilizo unixlusivamente para fazer o monitoramento da impressão 3D em tempo real. Dá seu like, seu joinha, compartilha as informações, ela pode ser importante pra alguém e se ela não for importante pra você, deixa um comentário, um dislike, que ajuda do mesmo jeito. Tá bom, pessoal? Um abraço. Vamos fazer aqui um exemplo, certo? Já entrei no navegador, já carreguei a interface do Fluid e eu tenho aqui uma notificação. Se eu fizer a carga também do Marshall, que é o outro, o gerenciador principal do Clipper, tá vendo? Nós não temos a identificação, nenhuma notificação. Porém, aqui nós temos uma notificação do Fluid. Vamos ver o que é essa notificação? Ó, existe um upload, um update pra ser feito. Então, aqui tá atualizado, ó, já tem aqui o Clipper pra atualizar, tem duas atualizações, eu vou fazer a atualização e voltando aqui novamente no Marshall, ou Marshall, não, nós não temos essa atualização. Esse é um dos, um dos, tá, motivo pelo qual eu prefiro o Fluid. Tá vendo, ó, aí ele atualiza, deu o erro aqui, por quê? Porque ele tá fazendo a atualização. Mas eu vou mostrar pra vocês por que que eu gosto também do Marshall. Ó, já voltou, já, já fez a atualização. Vou mandar tentar novamente, ele vai se conectar. Pronto, a atualização foi executada, tá, em ambas os gerenciadores. Pronto, aqui tudo que foi feito, não vamos perder tempo com isso no momento, vou dar o fechar. O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu vou fazer a impressão de uma peça que eu estou utilizando pra fazer um protetor de cabo para a CNC, que é esse aqui, ó. Tchai Link, que é a corrente, né, um link da corrente. Então eu vou mandar imprimir ele e vou mostrar pra vocês o que eu gosto aqui no Marshall. Como foi mostrado no início do vídeo, pessoal, eu estou fazendo esse componente aqui, ó. Que é um elo pra você fazer uma corrente plástica, obviamente, de proteção aos cabos que a gente vai utilizar na CNC 3018. Certo? Então eu fatiei ele, não está 100%, o que está sendo impresso, eu fiz um preenchimento ou um enfio de 50%. Eu estou usando aqui como material, eu estou usando o ABS, 230 graus de bico, mas 100 de mesa. Beleza? Lembrando novamente que ele está sendo impresso com um preenchimento de 50%. Estou mostrando somente pra vocês aqui o desenho ou a peça que nós estamos imprimindo, certo? Bom, o nosso navegador aqui, ó, a gente está utilizando, estamos utilizando o Fluid. Está indo tranquilo a impressão. E eu venho aqui, download file, e ele vai me mostrar o que ele está imprimindo, mas não está mostrando em 3D, né? Já no Marshall, eu consigo fazer uma visualização muito mais legal, que é algumas das diferenças, tá? Então você vem aqui, ó, arquivo total, arquivo atual, e ele vai ser essa peça aqui, ó. Só que ele já está dando como se a peça estivesse totalmente impressa. Então você clica aqui em rastreamento, e ele vai te mostrar o processo atual, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, de como está sendo feita a impressão. E aí você realmente tem a informação real, tá? Aí no cantinho do vídeo eu estou colocando a informação da impressão real, e que está a cerca de 36%. Já já eu vou mostrar pra vocês a 70%. Pessoal, estamos a 72% da impressão. Aqui você tem um acompanhamento que não é tão bacana quanto é na interface do Marshall. Olha só. Você pode girar aqui e ter o detalhe da impressão. Agora nós vamos aí no cantinho do vídeo, e você está verificando em tempo real, que é exatamente o que nós temos na impressão. Entenderam, pessoal? Então, se vocês gostaram desse vídeo rápido, dá seu like, seu joinha, e comece a utilizar o clipper, que funciona muito bem. Não deixa de se inscrever no canal. Um abraço, pessoal. E aí, vamos lá. Obrigado.